E aí galera, estou aqui para mais um vídeo, dessa vez de Call of Duty, Call of Duty Mobile, faz um tempo já né, de novo, o último vídeo saiu há pouco tempo né, eu já quis fazer outro vídeo já porque é legal, eu gosto de fazer vídeos mais, só que o que eu vi no último episódio, no último vídeo, foi que a qualidade estava muito ruim mesmo, eu fiz o vídeo aqui, eu uso o aplicativo de gravação e coloquei para gravar em 720p, só que ficou em 420p, eu não entendi, 420, algum número assim, eu não entendi muito bem, o YouTube abaixa tanto a qualidade assim, eu tenho que fazer o que para fazer isso, eu não estou testando, eu abentei a qualidade mais ainda do vídeo, para eu gravar a qualidade maior, para quando eu sair para o YouTube, sair menor mais ou menos né, se vocês estiverem ouvindo algum barulho aí, no fundo me perdoem né, calma aí, deixa eu ver o negócio aqui, voltei, enfim, eu não sei se o som está bom né, porque o último vídeo também, o som do jogo ficou muito baixo, eu não sei porquê velho, não sei, eu vou aumentar e aumentar um pouco aqui, né, mas o meu vídeo está doendo, mas vamos entrar uma partida, vamos entrar uma partida, x1, x1 para começar, x1, bora lá, bora lá, bora lá, peço perdão de novo, se você estiver escutando algum barulho de fundo, mas é assim né, vídeo novato assim, vídeos de canais menores, quer dizer, tem canais pequenos aí com uma qualidade muito boa né, mas, pessoal né, aqui não é uma qualidade tão boa, enfim, bora aqui, vou de víbora, não, vou de víbora, vou de KN, víbora é o nome da skin né, se eu ser um pouco ruim assim, me perdoe né, mas bora lá, a primeira coisa que eu sempre faço isso, jogo uma granada, vai que né, acerto, muitas vezes já ganhei, já matei, já matei, um monte de gente fazendo isso, jogo uma granada, opa, merda, protege, caraca velho, ah matei, oh tá, ah tá, deixa eu ver, ele vai estar atrás de mim, quer ver, ele renasceu aqui atrás, ali, ele tem que sair ali, ele sai da, ele sai da, opa, desliza, cadê ele, vou sair pra fora, você não dá ideia, calma aí que o cara vai vir aqui de besta, haha, é besta demais, tô ganhando, por enquanto, onde é que tá ele, onde é que ele tá, ali, caraca, errei tudo, ó, mas esse cara é ruim, que bom, vocês já sabem que eu tô ali, então, eu vou vir pra trás ao invés, vou ficar mirando ali, não sei se é uma boa ideia, ali, nossa, esse cara é ruim, caraca, era ruim demais, eu tenho uma mania de ficar jogando assim, vou jogar pra lá, porque ele vai achar que eu tô lá e vai ir pra lá, deixa eu ver, ele vai, e eu mato ele de longe lá, deu certo, olha lá, eu falei o que, ele tá achando que eu tô lá, dá muito certo, aí, ó, eu jogo uma granada ali, então ele sabia que eu tava ali, sei lá, o cara é ruim demais, velho, ou ele tá com uma WP, ou sei lá, o que, velho, o cara realmente é muito ruim, velho, caraca, esse cara é ruim, velho, dei só, 1 a 0, só vamos, vai escolher o que, será? Ah, escolher a mesma coisa, então tá bom demais, quando eu perco, eu gosto de brincar, sabe, eu gosto de escolher faca, AWP, sabe, WM, não sei como é que fala, opa, o cara aqui, caraca, velho, eu nem vi, Nossa, o cara é ruim, velho, que sorte, que sorte minha de ter pegado um cara desse, ele tá aqui, tá vindo pra cá, uff, nossa, o cara é ruim, o cara deve tá, se ele não é ruim, eu sou muito boa, será que ele nasceu aonde aqui de novo? Ele nasceu ali, virar pra cá, atirei sem querer, velho, deixa eu ver se eu acho ele aqui, de novo aquela técnica, jogar o negócio lá, pra ele achar que eu tô lá, qual que é ele aqui? Ai, 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 velho, nossa, esse cara é muito ruim, velho, nossa, olha, me perdoe se o áudio não estiver muito bom, né, mas que eu tô testando, né, é porque, quando eu faço vídeo e vejo, e vejo o vídeo, nossa, foi fácil, quando eu faço vídeo, termino o vídeo, e vou ver o vídeo, antes de postar, ele tá tudo certo, mas quando eu posto no YouTube, ele fica horrível, o áudio fica ruim, o... o que é o nome? a qualidade do vídeo fica ruim, então eu não sei, então é um teste, praticamente, né, eu tô fazendo um teste aqui, ver se tá tudo certo, fazer as configurações certas, se a qualidade do vídeo estiver muito baixa, me perdoe, se o áudio também estiver muito baixo, me perdoe, mas eu não teste aqui, eu tô fazendo um teste, eu não sei se tá muito alto, se tá muito baixo, não sei, eu não sei se dá pra configurar isso pelo aplicativo, ou se dá pra configurar isso no YouTube, porque ele tá fazendo isso, né, mas, nossa, cara, perdeu de zero, a, caralho, perdeu de zero o kill, não perdeu nenhuma kill, velho, no jogo inteiro, primeira vez que vai acontecer comigo, bora mais um x1, que tá bom demais, e perdoe novamente, se você estiver escutando alguma coisa aí pelo fundo, perdoe, meus irmãos, né, ruim de ter irmãos pequenos é isso, né, quando você quer silêncio, eles não fazem silêncio, mas, enfim, eu gosto desse, é, no começo eu não gostava desse mapa, desse mapa, porque ele é muito pequeno, mas eu, passei a gostar dele, é bom, vamos lá, primeira coisa que eu vou fazer, eu jogo a granada, só jogo, vamos ver se esse aqui vai ser fácil, igual o último, eita, 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 travou tudo ali, meu dedo, sabe quando, você atira, quando você tá, tipo, falta só um, um traço, eita, o cara tá aqui, cadê? Falta só um teco, pra você começar a acertar o cara, só que seu dedo parece que trava, nossa velho, quando eu tô gravando, parece que, minhas habilidades aumentam em 100%, e eu abri o mapa sem querer, ufa, agora eu morri, mas cara, quando eu tô gravando, minhas habilidades parece que aumentam em 100%, jogou uma granada aqui, que eu acredito que tá vendo, cadê? Ali, nossa, errei tudo velho, eu deveria ter voltado, ao invés de ficar tirando como um doente, ele deve ter descido, e veio pra cá, nossa, nossa, o que que aconteceu, porque eu fui falar da minha habilidade, agora, o azar veio na minha boca, agora você vai ficar aqui em cima, ah velho, eu odeio esses caras, que só fica no lugar sempre, meu Deus do céu velho, nossa velho, você vai, você tá fudido, eu não vou agora velho, ele desceu, nossa velho, perdi mesmo, você viu quantos barros eu errei, pra que eu fui falar velho, eu gosto de brincar, bora de faca, as vezes eu escolho bazuca, eu tenho uma técnica de bazuca, que eu não entendo, como as pessoas também não fazem isso, mas parece que é uma técnica, técnica, só minha, porque ninguém faz, o cara jogou a bomba, é, tipo assim, ai velho, caraca velho, tô perdendo, ele, ele, ele voltou, ai meu Deus, ele tinha voltado, nossa, não, 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 tava brincando, agora eu tô jogando sério, ele tá atrás de mim, cadê ele, cadê ele, ai que medo, cadê ele, que medo, nossa velho, quase que uma, parada cardíaca, vou ficar no cantinho velho, vou jogar, vai explodir no céu, olha ele ali, sei lá como eu matei, só agradeço, o cara ali de novo, vai jogar granada, só sai, ele jogou ali dentro, é que eu sou besta, nossa, o cara jogou um negócio, ah velho, o cara tava olhando pra trás, e acertou em mim, velho, é roubado demais, sério, tem coisas que acontecem, nesse jogo, que eu não entendo nada, velho, alô, alô, ele tá ali, cola, brudiu, ah velho, morri, nossa, morri, eu fiquei desesperado, cadê, 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 só ficar longe de fumaça, ele tá com o negócio, acho que tá, e eu sou de se querer, tô ganhando, bora lá, ou ganhei, agora ele que escolhe, já sei que ele vai escolher, ele vai escolher uma metralhadora, alguma coisa, porque ele ganhou a primeira, a primeira, uma arma rápida, então, ele vai escolher isso, ou só se ele for zoeiro também, ele vai escolher uma bazuca, ó, eu gosto dessa arma, pesadas, armas pesadas, essa arma é muito roubada, velho, muito roubada, olha isso, e a arma dele tem que chegar perto, não tem? a minha não, a minha, deixa recarregar a vida toda, e a arma dele é a mesma coisa que a minha, agora eu comprei que eu fiz tudo, só corre, só corre e vira, nossa, você ri tudo, nossa, pera, o cara pegou uma bazuca, ah, tá, ele tem uma bazuca de 50 anos, aí complica tudo, com a minha vida, madeira, não, eu mereço, nossa, saiu, foi sorte, nossa, o cara tá desesperado, né, matei, matei, vou ganhar, o cara pegou o meu negócio, cadê, e aí, e aí, e a velha não posso perder não desculpa eu tava nesse Ah não, 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 não pode perder cadê ele? não chega lá meu Deus nossa, que tristeza, velho pra que eu abri a boca? pra que? quanto tempo o vídeo já? 15 minutos, vai demorar esse vídeo pra avançar mas é isso, com essa derrota o vídeo termina, infelizmente, eu não tenho que terminar com uma derrota, mas é isso mais uma vez, me perdoa, mais uma vez, me perdoa se a qualidade do vídeo não tá tão boa, nenhum áudio e se tá com um barulho no fundo, a rima e tem como resolver, mas o vídeo e o áudio eu vou tentar resolver se tiver ruim tá bom? valeu valeu aí, gente, por ter assistido deixa o seu like aí, se inscreve no canal pra ajudar, valeu, falou tchau, tchau Obrigado.